A Excel for Canada é uma agência de intercâmbio que ajuda seus clientes na busca por estudos no país da América do Norte, desde cursos de inglês e francês até high school, college e universidade. Combinando conhecimento sobre o tema e importantes parcerias pontuais, a empresa também oferece consultoria para projetos de imigração. Sua fundadora chegou ao Canadá em 2010, acabou se envolvendo com a comunidade brasileira local e começou a ajudar com busca por casas, emprego, eventos e igrejas. Após alguns anos formando essa rede, decidiu junto de uma amiga abrir a agência para a área de apoio a imigrantes e estudantes na cidade de London, na província de Ontário. A Excel for Canada é o que se chama de 360 Operations. Além de estudos e consultoria para a imigração, estão entre os serviços todos os procedimentos para a chegada ao país. Treinamentos, seguros, solicitação de vistos, passagens, entre outras coisas fundamentais. O objetivo é se tornar referência como a agência mais qualificada, transparente e confiável para a imersão internacional e seguir em crescimento nos próximos anos com novos produtos e segmentos. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o Ronaldo Terra, ele é CEO da Excel for Canada. Olá, Ronaldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Daniel. Um prazer estar reunido aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso lado aqui do Canadá e da nossa empresa também. Perfeitamente. Muitos assuntos para tratarmos. É sempre importante conhecer brasileiros e as histórias de empreendedorismo de quem saiu do Brasil e conseguiu vencer em uma outra nação. Bem, para começar, Ronaldo, você que mora no Canadá, gostaria que você compartilhasse com o nosso público um pouquinho da sua história, sua ida para o Canadá e como foi que você decidiu empreender e criar a Excel for Canada. Além disso, é importante conhecer bons exemplos de empreendedorismo. Então, por favor, fique à vontade. Não, sim. É uma história bem interessante para nós, pelo menos, porque nós viemos para cá, minha esposa e eu, aproximadamente 11 anos atrás, e trabalhávamos com outra coisa. A gente sempre teve esse espírito empreendedor, mas num outro segmento. E, naturalmente, as pessoas começavam a nos questionar e perguntar como é que eu faço para ir, como é que você pode me ajudar com imóveis, locação, emprego. A gente começou a ajudar com uma série de coisas, naturalmente. Isso foi crescendo até que, em um dado momento, a gente decidiu realmente fazer disso uma empresa. Naturalmente, a gente caminhou para esse segmento interessantíssimo de trazer as pessoas para o Canadá, seja para estudar, para trabalhar, para, finalmente, emigrar. Então, foi um caminho quase natural. Tivemos algumas rejeições no começo. A gente não tinha interesse em, necessariamente, trabalhar com esse mercado, que a gente não conhecia ainda. Mas passou a ser um mercado super interessante, um mercado extremamente aberto e prazeroso, muito prazeroso de trabalhar e ver a realização de sonhos que a gente consegue diariamente. Para a gente foi esse, mais ou menos, o nosso início. Perfeito. Ronaldo, o simples fato de um brasileiro sair do seu país e ir para uma outra localidade no exterior para morar já é um desafio e tanto, né? Existem algumas dificuldades que envolvem esse processo. Língua, cultura diferente, muitas vezes o clima, a legislação local, enfim. São alguns aspectos que as pessoas devem se preocupar. Além disso, no seu caso, além de todos esses itens que eu mencionei, também tem o fato de você empreender, né? Então, já tem uma outra dificuldade aí. Gostaria que você nos dissesse como você lidou com esses desafios, mas especialmente no que tange à abertura de um negócio. Sim. É positivo e negativo, muitas vezes, essa análise, porque aqui é um ambiente burocrático mais fácil, né? Para você abrir um negócio, para você incorporar uma empresa, ligeiramente menos burocrático do que no Brasil. E é muito mais autônomo. O governo tem pouca interferência na sua empresa. Porém, por ser um país novo, você não conhece bem a cultura, você não conhece os costumes, você não conhece os procedimentos indiretos e informais de se abrir uma empresa. É indiferente. Então, isso torna um pouco mais complexo para que a empresa dê certo. É mais fácil abrir, mas é um ambiente mais competitivo também, é um ambiente um pouco mais hostil pelo idioma, pelas parcerias que você tem que fazer, pelo entendimento do sistema bancário, do sistema burocrático daqui. Então, é muito fácil a etapa inicial de se abrir a empresa, mas tem que ter realmente muita resiliência e muita determinação para poder operar por anos, como nós temos operado. É um ambiente um pouco mais diferenciado do Brasil nesse sentido. Perfeito. Você mencionou que ajuda, auxilia as pessoas que querem ir para o Canadá. Dessa necessidade surge a Excel for Canada. Eu gostaria que você explicasse melhor como funcionam os serviços que a sua empresa oferece e quem são os clientes? Nós somos... A maneira mais prática de explicar e exemplificar isso é que nós somos o intermediário. A pessoa gostaria de vir para o Canadá, mas não sabe exatamente como, que meios, que documentações, o recurso necessário. Aí que nós entramos. Então, nós estamos basicamente em três etapas. Etapa de planejamento, definir a melhor estratégia, o melhor caminho, a melhor duração e a melhor maneira de vir. Participamos da execução. Então, imaginando que alguém venha para uma universidade ou college, nós vamos ajudar na aplicação, ajudar na documentação, fazer com que o perfil seja mais competitivo para essas vagas educacionais. E a terceira etapa seria nós auxiliarmos no pós-chegada. Muitas dúvidas, seja culturais, seja processuais, nós ainda continuamos no loop, como falamos aqui, e a gente continua assessorando todo esse processo. Então, somos um intermediário que propicia essa chegada, realizando qualquer dúvida que tenha durante esse processo. E certamente pessoas que acompanham o programa acabam tendo curiosidades em relação a esse tipo de procedimento. Quais são as dúvidas mais comuns das pessoas que querem eventualmente trabalhar por um período ou fazer um intercâmbio, estudar, fazer algum curso específico? Conta para a gente, Ronaldo. Por incrível que pareça, a pergunta mais comum que nós temos aqui é se eu tiver um bom inglês, eu vou ter um bom emprego. E essa relação não é realística, não é necessária. É claro que é fundamental ter o inglês, mas tem uma disparidade entre as nossas habilidades e a maneira como eles procuram emprego aqui. Nós somos excelentes trabalhadores, mas eles demoram um pouco a perceber isso localmente aqui, porque nós temos maneiras de fazer diferente. A cultura é muito similar, mas também tem muito detalhe diferente. Então, a pergunta maior é, meu inglês me ajuda a arrumar o emprego? Sim, é um negócio essencial, é uma característica fundamental para quem está vindo, mas tem outros aspectos para ser elaborado aí também desse sucesso no mercado de trabalho aqui. Excelente. Agora, o Canadá é um país extenso, tem várias cidades bem populosas, né? Eu gostaria que você nos dissesse quais são os roteiros mais procurados, quais são as cidades mais desejadas para aquelas pessoas que querem ir ao Canadá, tanto para estudar quanto para trabalho. Legal. Essa é uma pergunta bem interessante, porque realmente o Canadá é muito vasto, tanto tamanho territorial, quanto características. Se você vai mais para o lado de Vancouver, você tem montanhas, aspectos mais bonitos. Se você vem para Toronto, você tem um aspecto mais metropolitano, por exemplo. Então, é um pouco diferenciado e depende um pouco do objetivo da pessoa. Muitos clientes nossos têm interesse em vir e emigrar permanentemente, então eles escolhem cidades pouco menores, porque isso acaba dando mais sucesso para eles. Quando o objetivo é o intercâmbio de ir, ter experiência de trabalho, estudo, e retornar ao Brasil para ter mais sucesso no mercado de trabalho, eles basicamente se concentram em Toronto, Vancouver, Montreal e Calgary. Eles são os lugares mais famosos aqui, as montanhas rochosas, a parte francesa, essa parte metropolitana. Então, muda um pouco o objetivo das pessoas, consequentemente muda o roteiro deles. Mas eu diria que Toronto e Vancouver e Montreal são os grandes três centros que as pessoas procuram primariamente, pelo menos, para vir para o Canadá. Perfeito. Agora, mudar de país é uma decisão muito importante. Eu imagino que muitos brasileiros procurem justamente o Canadá, porque entendem que é um país que acaba abrigando pessoas de várias nacionalidades, então já tem essa tradição. Agora, quais são as áreas profissionais que mais abrem vagas para brasileiros? E o que é importante esse trabalhador brasileiro saber do dia a dia profissional no Canadá? Legal. Olha, aqui tem dois extremos de empregabilidade, digamos assim. Tem o extremo extremamente qualificado e o extremo que nós chamamos de entry level, de entrada, no caso. Então, o Canadá tem uma demanda muito grande por logística, por ser um país pequeno. Então, áreas como açougueiros industriais, motorista de caminhão, carpinteiros, estão sempre em demanda no Canadá. Não é uma área que exige alto grau de escolaridade, mas existe um profissionalismo, e isso está sempre em demanda no Canadá. No outro espectro, nós temos pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Então, pessoas que trabalham com software, desenvolvimento, infraestrutura, engenharia, em nível de processamento, também tem uma demanda grande no Canadá. E a maior dificuldade para ajustar essa demanda com as habilidades que os brasileiros trazem é o lance cultural. A maneira como as pessoas procuram emprego aqui é muito diferente da maneira como as pessoas procuram emprego no Brasil. E isso acaba dificultando que as pessoas encontrem um emprego. todos os brasileiros que eu conheço, clientes meus e não, que estão trabalhando no Canadá, têm uma taxa de sucesso muito boa. Ninguém reclama de não ter chance de oportunidade de subir, crescimento de carreira e assim por diante. A maior dificuldade é sempre encontrar o emprego. Então, essa é a maior alerta que nós fazemos com os brasileiros é entender um pouco do sistema de busca, da maneira como encontrar essas vagas e aplicar para as mesmas. Mas, Ronaldo, quando você diz que as maneiras são muito distintas, diferentes, eu gostaria que você nos desse um exemplo. O brasileiro acaba sendo muito informal, o Canadá pede uma formalidade maior. Explica um pouco para a gente. Esse é um aspecto também. Nós somos muito mais humanos e resolvemos as coisas na maneira positiva, do jeitinho brasileiro. A gente se adapta, a gente se vira muito bem. E eles são um pouco mais dentro da caixinha deles, digamos assim. Agora, o maior fator é o networking. No Brasil, nós não temos uma cultura ainda de somente arrumar emprego por causa do networking. E aqui, é muito raro você encontrar um emprego bom se você não tiver alguém que lhe indique para essa vaga, que certifique que você é uma boa pessoa para essa vaga. Então, essa é a maior dificuldade do brasileiro. Chegar aqui, se adaptar, fazer uma rede de contatos para daí, então, conseguir essa vaga pertinente. Esse sistema, ele é bem rígido aqui. E no Brasil, não tanto ainda. Perfeito. É fundamental. Esse é um aspecto muito importante e certamente faz toda a diferença no momento em que uma pessoa busca uma vaga. ter uma boa rede facilita demais esse processo. Bem, tem mais uma questão que eu gostaria que você destacasse. Para aquelas pessoas que têm esse desejo de morar no Canadá, estudar, empreender, é claro que essas pessoas estão prestando atenção na entrevista, anotando todas as informações que o Ronaldo está compartilhando. Mas agora, Ronaldo, quais são as dicas que você julga como fundamentais para aquelas pessoas que têm esse desejo de morar no Canadá? Legal. Olha, a primeira que eu falo é um pouco mais do aspecto humano. Esteja preparado para ser flexível. Flexível não é necessariamente ruim. Não quer dizer, ah, vou mudar totalmente a minha vida. Mas você vai ter muita adaptação. A escola das crianças, o tipo de ambiente que você vai trabalhar, o que o seu empregador espera de você, relações professores e alunos. É tudo muito diferente. Então, esteja preparado para se adaptar. Esse é o primeiro. E o segundo seria planejamento. Tem muita informação disponível, seja o nosso site ou outros sites, de cidades, faixa salarial, opções em demanda, documentações necessárias. Mas dá para se preparar muito bem chegando aqui, conhecendo um pouco mais para ter uma curva de adaptação mais rápida. Esses seriam os dois pontos fundamentais para uma taxa de sucesso certeira, digamos assim, no Canadá. Maravilha. É isso aí, Ronaldo. Gostei muito da entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Desejo muita sorte, muito sucesso. que você continue colaborando, ajudando e auxiliando os brasileiros nessa jornada rumo ao Canadá. Grande abraço e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os espectadores também do Empresário de Sucesso. E ficamos à disposição para todos. Mais uma vez, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Eu conversei com o Ronaldo Terra, ele é CEO da Excel for Canada. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. E até mais.